Esse é o Smart Movie. Nós vamos usá-lo agora nas feiras de Curitiba, nas ruas de Curitiba. É uma criação do meu amigo Juliano Pilagallo, que é um curitibinha entusiasmado com a inovação. E a loja Curitiba Sua Linda, aqui na feira curitibana de inovação, na feira de Barcelona, em Curitiba, na Curitiba Smart City Expo, está dentro de um Smart Movie. Todos os produtos estão aqui dentro. A nossa araucária e até a girafa pandinha do zoológico municipal vieram para serem compartilhados com os nossos visitantes. A menina é a nossa vendedora e está vendendo? Estamos vendendo. Vamos vender a marca de Curitiba, a grande marca de Curitiba, a mais inovadora, criativa e inteligente das cidades do Brasil. Viva Curitiba! Viva! Viva! Viva!